Olá, Manuano, tudo bem? Na aula passada falamos sobre a figura de linguagem metáfora. No decorrer dessa unidade nós vamos trabalhar as figuras de linguagem porque elas são utilizadas no discurso e na oratória. Então, por isso a importância de trabalhar as figuras de linguagem. Nessa aula, terceira aula, nós vamos falar sobre a alegoria. Aqui recebemos uma definição da alegoria que muitas pessoas confundem com a metáfora. Muitas vezes chamada de metáfora, linguisticamente a diferença entre elas é a extensão. A metáfora é uma comparação ocasional, pontual, utilizada para descrever uma característica. Por exemplo, já a alegoria evolui para uma narrativa com lógica comparativa e sentido conotativo feita com a intenção de mostrar um conceito. Beleza, a metáfora confira com uma palavra ou uma frase. A alegoria vai fazer uma comparação, mas é uma comparação gigantesca. Como é o caso da questão 6, voltando ali, que compara o Titanic, que fala do iceberg, que todos foram avisados. Então, toda essa definição aqui é uma metáfora, mas também uma alegoria, por quê? Por causa da sua extensão. Vamos voltar ali. Nesse caso, a metáfora de James Cameron pode ser considerada uma alegoria, recurso comum aos discursos persuasivos, nas relações estabelecidas pelo diretor. O Titanic é o mesmo que o planeta, a porta, o qual estamos. O iceberg é o mesmo que o esgotamento dos recursos naturais, o desequilíbrio ambiental e suas consequências. Veja o quê? Na metáfora seria uma comparação com uma palavra, uma frase curta. Na alegoria tem toda essa explicação comparando, né? Então, aí que está a diferença. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e nós vamos retomar as figuras de linguagem no C.A. e mais para frente aqui no livro de idade que estão vendo. Ali nós temos umas questões bem legais de fazer. Questão 7. Leia os versos do poema qual do retrato de Mário Vitão. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Muito legal, né? Como se ele se vê. Ele é uma metáfora de como ele se vê. Agora, no espaço a seguir, escreva a sua interpretação do trecho límico. Como que vocês interpretam essa metáfora? Na questão 8. Agora pense em duas metáforas para representar características contraditórias suas. Depois, leia-as para um colega e verifique se ele consegue interpretá-las de modo como você planejou. No retrato que me faço, traço a traço. Às vezes me pinto, às vezes me pinto. Como que vocês se pintariam? Como que vocês se veem? Só que vocês têm que representar isso através de uma metáfora. Tá? Aqui na 9 também pode ser uma metáfora. Por quê? A imagem a seguir poderia ser uma metáfora para qual ideia ou situação. Explique sua resposta. Vocês vão analisar essa pipa ou papagaio, sei lá, de acordo com a avaliação linguística da língua portuguesa. E vão colocar aqui o que vocês acham que é o que as dicas querem dizer. Eu diria, né? A proposta do livro faz a comparação o seguinte. A pipa pode representar um adolescente, pois ele goza da relativa liberdade. Uma vez que continua preso por um fio ao controle da família. Então, veja só, né? Que a partir de uma imagem nós podemos tirar várias conclusões. Isso se chama metáfora. Façam essas atividades até a página 17. Beleza, pessoal? Até a próxima semana. Tchau!